O lançamento do primeiro curso técnico em enfermagem gratuito da Baixada Fluminense em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro foi um verdadeiro sucesso em Duque de Caxias Com mais de 20 mil inscritos, incluído interessado de outros estados um recorde desde a inauguração da fundação atingiu o total de 400 vagas preenchidas Na sua história, desde 2017, a Fundec já formou e capacitou mais de 70 mil jovens e adultos É aqui, no Polo Social, onde vidas estão sendo transformadas Todos os meus sonhos que eu tinha para realizar esse foi o último, está sendo realizado Porque eu sempre quis fazer o curso de enfermagem e nunca tive a oportunidade Eu tive meus filhos, tive de dar conta deles, tenho pai, dei meus filhos O salário não dava para me pagar aluguel, cuidar de seus filhos e fazer o curso Mas eu sempre trabalhei em hospital Aí quando eu vi pela Rádio Tupi, ia ter esse curso Aí eu levantei, tomei banho, me arrumei e vim correndo para poder me inscrever Porque senão eu nunca ia fazer, eu ia morrer, não ia realizar meu sonho Meu sonho já está realizado, é a última coisa que eu esperava de fazer Eu pensei que eu fosse morrer e não fosse conseguir fazer esse curso Então eu não tenho condições de pagar, mas graças a Deus estou aqui Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho